A gente prometeu nunca mais voltar Não olhar na cara do outro nem ver pintada de ouro O que é que a gente foi falar? A gente prometeu nunca mais se envolver Porque a nossa relação era só briga e discussão O que é que a gente foi fazer? Hoje a gente promete, amanhã a gente esquece Aí vem a despedida carregando a recaída A chama da paixão enlouquece É na recaída que eu puxo seu cabelo, mundo seu pescoço Você virá pra mim dizendo tá gostoso Entre quatro paredes o amor pega fogo É na recaída que eu puxo seu cabelo, mundo seu pescoço Você virá pra mim dizendo tá gostoso Entre quatro paredes o amor pega fogo Amor na recaída é mais gostoso A gente prometeu nunca mais se envolver A gente prometeu nunca mais se envolver Hoje a gente prometeu nunca mais se envolver Hoje a gente promete, amanhã a gente esquece Aí vem a despedida, amanhã a gente esquece Aí vem a despedida carregando a recaída Que eu puxo seu cabelo, mundo seu pescoço Você virá pra mim dizendo tá gostoso Entre quatro paredes o amor pega fogo Amor na recaída é mais gostoso Amor na recaída é mais gostoso E minha razão Agir com a mente e não com o coração Eu pensei como a cabeça debaixo do meu coração Tô juntando os tais É, a solução agora é ir pra um bar Mas a cerveja não vai melhorar Tenho que tomar cachaça de verdade Pra ver se eu esqueço um pouco da minha realidade Alô, dono, dono, no botequim Desce mais uma garrafa desse seu corotim Que eu vou beber pra esquecer do cheiro dela Quando de vida me chamava e de razão Eu chamava ela Alô, dono, no botequim Desce mais uma garrafa desse seu corotim Que eu vou beber pra esquecer do cheiro dela Quando de vida me chamava e de razão Eu chamava ela Oh, meu ribeiro É, pra que que eu fui trair minha razão? Agir com a mente e não com o coração Eu pensei como a cabeça debaixo do meu coração Tô juntando os tais É, a solução agora é ir pra um bar Mas a cerveja não vai melhorar Tenho que tomar cachaça de verdade Pra ver se eu esqueço um pouco da minha realidade Alô, dono, dono, no botequim Desce mais uma garrafa desse seu corotim Que eu vou beber pra esquecer do cheiro dela Quando de vida me chamava e de razão Eu chamava ela Alô, dono, no botequim Desce mais uma garrafa desse seu corotim Que eu vou beber pra esquecer do cheiro dela Quando de vida me chamava e de razão Eu chamava ela Oh, meu ribeiro Não venha pra cá inventar desculpas Independente Pra mim você é uma mulher doente Foi quantas vezes que aconteceu Com quantos caras chifres você me deu Será que nunca pensou na gente? Será que eu fui assim tão delinquente? Um dia vai chegar a sua vez Você vai pagar tudo que me fez Vou dar risada, gargalhar Perfeito mereceu Você foi covarde Pilantra, bandida Não quero mais saber de você na minha vida Oh, pilantra, bandida Foi covarde Pilantra, bandida Não quero mais saber de você na minha vida Oh, pilantra, bandida Foi quantas vezes que aconteceu Com quantos caras chifres você me deu Será que nunca pensou na gente? Será que eu fui assim tão delinquente? Um dia vai chegar a sua vez Você vai pagar tudo que me fez Vou dar risada, gargalhar Perfeito mereceu Você foi covarde Pilantra, bandida Não quero mais saber de você na minha vida Oh, pilantra, bandida Foi covarde Pilantra, bandida Não quero mais saber de você na minha vida Oh, pilantra, bandida Não quero mais saber de você na minha vida